Como estamos trabalhando com a programação funcional, nós temos que reaproveitar o máximo possível das funções que nós já pré-criamos, correto? Então se no conceito do número ímpar ele é o contrário do número par, basta que nós escrevemos da seguinte forma. Criamos a função do épar, correto? E na função do éímpar, nós apenas negamos o resultado da função épar. Ou seja, isso realmente significa que a função éímpar é o contrário da função épar, correto? Então vamos executar esse nosso código bem simples. Olha só, vamos ver aqui o nosso éímpar, éímpar 5, true, éímpar 4, opa, opa 3, desculpa, 3, 4, falsa. Certinho, correto, a mesma funcionalidade que nós tínhamos antes, porém dessa forma nós estamos reaproveitando então a nossa função do par, que é a forma, o conceito mais correto quando estamos trabalhando com programação funcional. Você não concorda comigo? Por que que eu tenho que definir novamente apenas uma lógica inversa do que eu já tinha definido anteriormente, correto? Então só para você entender o que é que a função é a função, você precisa saber quais são os valores que o JavaScript entende como falso também. Então se você passar uma string vazia, ela é falso. Se você passar o número zero, ele é falso. O not é a number, o not também é falso. O null é um valor que entra como falso. O undefined também é falso. E obviamente o falso é o falso, correto? Então para você ver quais são os outros valores que nós também temos no JavaScript que ele entende como falso. Se você botar no if ali e negar, você vai conseguir entrar no seu if, tá certo? Então eu fiz um teste bem simples aqui em cima, pegando o nosso condicional do if e passando um valor que é falso, porém invertendo ele com essa exclamação, ele vai entrar no if apenas, então seu valor é falso e foi invertido para verdadeiro. Correto? Então é por isso que nós conseguimos mostrar essa mensagem de falso aqui em cada if. Por quê? Porque o resultado final após a negação é um valor verdadeiro. Beleza? Bem simples, né? Então, agora o que nós vamos ver é o seguinte, né? O que nós temos que pensar? Se nós sabemos que o valor zero é entendido como falso, e lembra aqui que a nossa função, o que ele está fazendo? Ele está testando se o resto é igual ao zero. Então, agora a gente já sabe que o zero é entendido como falso, e eu preciso retornar verdadeiro, caso a minha função par tenha esse valor que o resto seja zero. Então, aí você pensa, qualquer número par, ele terá o resto zero quando ele for dividido por dois, beleza? Só que você não pode, então, por exemplo, só pegar o resto da divisão e tentar inverter ele ali de uma vez só, depois a gente já vai ver isso no código, para tentar negar esse zero para ficar true. O que eu quero dizer aqui? Nós podemos refatorar ainda esse código para utilizar a negação da nossa função do epar, para utilizarmos o valor de resto da operação para que ele se transforme, então, em um valor booleano. Como isso? Se nós colocarmos a nossa função apenas dessa forma aqui, vai dar erro por quê? Porque nós temos que lembrar agora da matemática que nós fizemos no ensino médio, onde nós utilizamos parênteses nas nossas operações, funções, para denotarmos que aquilo dentro do parênteses tem que ser executado, tem que ser feito antes do resto, tá? Por quê? Se a gente tentar negar apenas esse cálculo, nós, na verdade, estaremos negando o valor de x e depois iremos fazer a divisão para pegar o resto. O resto sempre irá dar zero, porque qualquer número que você passar maior do que zero, ele sempre irá se transformar em falso. E aí, com isso, você não vai conseguir fazer nenhum tipo de operação matemática, né? Então, vai retornar sempre ali um zero. Então, o que nós temos que fazer para resolver esse nosso probleminha e deixarmos a nossa função do epar correta, utilizando a negação? Basta que encapsulemos, então, a nossa operação do resto em um parênteses. E aí, sim, nós negamos fora do parênteses, porque ele irá negar o resultado dessa nossa operação, certo? O resultado desse nosso resto. Viu que simples, né? Muito simples utilizar a negação em conjunto com outras coisas para criarmos um código mais conciso, mais simples também. Tudo bem? Então, aqui nós aprendemos a negar uma função para que a outra seja o inverso dela. Coisa simples. Nesse momento, então, vamos funcionalizar o nosso código, tá? Aproveitando, já vamos traduzi-lo também. Agora, nós vamos deixar o nosso código de um jeito mais limpo, mais legível e mais reutilizado, tá certo? Então, vamos funcionalizar o nosso código, que eu já traduzi para o inglês, que a gente sempre tem que programar em inglês, certo? E o que eu fiz? Eu criei uma outra funçãozinha para ser mais reaproveitável, tá certo? Deixa eu pegar aqui, eu já tenho até aqui na nossa aula. Tá, que beleza. Então, vou colocar separado aqui só para nós vermos. Olha só o que aconteceu, então, aqui no nosso código. Para deixar o código um pouco mais legível, eu encapsulei a negação lógica em uma função chamada NOT, certo? E aí, o que que eu fiz? Eu criei uma função que vai testar se o número é divisível por outro. Por quê? Porque é basicamente isso que nós estamos testando ali. Para nós sabermos se o número é par ou ímpar, nós vamos ter que ver a sua divisibilidade, correto? Então, o que que eu fiz? Olha só. Eu criei essa função, que ela é uma closure, lembra? Então, ela é uma função que retorna a outra função. Onde, se eu quero testar se o número é divisível por 2, então, eu vou passar o valor 2 na execução, na primeira execução dessa função, onde ela irá me retornar a seguinte função, olha só. X, NOT, X, então vai retornar NOT, X, MOD, Y. Nesse caso, o Y, ele já vai ficar com o valor 2 aqui, entendeu? Então, por isso que nós criamos essa closure, para que nós possamos criar outras funções mais especializadas, baseadas no mesmo valor, no mesmo parâmetro que a gente passou inicialmente. Então, o que que eu faço aqui? Eu poderia criar também, se eu quisesse deixar um pouco mais legível, não legível, mas um pouco mais separado até para vocês verem como funciona. Eu poderia criar uma função isDivisibleByTo, correto? Onde eu passaria, então, o resultado dessa função. Então, nesse caso, eu estaria criando essa função mais específica, isDivisibleByTo, tá? Passando aqui, apenas colocando nesse isDivisibleBy. Logicamente, eu teria que receber, por exemplo, um X aqui, ó. Então, eu posso deixar o mesmo formato da isOdd, o meu isEven, tá? O que que eu posso passar? O X passando para essa outra função, tá? Então, só para cortar esse caminho onde eu criei uma função específica e depois reutilizei, nós já vamos utilizá-la diretamente na criação da função isEven. O que que é a função isEven? É a função que vai testar se é divisível por dois, né? Que é o par, no caso. Então, vamos colocar aqui, ó. isEvenPod. Vamos colocar aqui, esse aqui. nós vamos executar esse nosso códigozinho aqui. isEvenOdd, olha só. Pronto, ó. isEven4True, isEven5False, isOdd4False, isOdd5True. Correto? Mesma funcionalidade que nós tínhamos antes, porém, num formato muito mais reusável, né? separando a lógica que nós tínhamos da divisão, esse número é divisível por outro, para uma função que é genérica e reaproveitável. Correto? Então, com isso, a gente já deixa o nosso código um pouco mais funcional, né? E nós separamos essas lógicas e funções anatômicas, que podem ser real, facilmente reaproveitadas, muito simples. E agora? No início dessa aula, eu falei que nós íamos ver como um exemplo como criar dois subconjuntos a partir dos conjuntos números naturais, correto? Um subconjunto sendo dos pares e o outro sendo dos ímpares. Então, para fazermos isso, nós iremos utilizar a função do JavaScript que chama Filter. Certo? Então, vamos pegar esse códigozinho aqui, ó. Vamos colocar lá no nosso editor de código, certo? Eu já tenho esse códigozinho aqui, ó. Tá? Então, events odds. O mesmo código que nós temos no nosso conteúdo. Vamos executá-lo, então. Events odds, ó. Então, ele separou ali, ó. Um array, né? Então, o nosso conjunto, a gente vê por esses números que estão dentro dos nossos colchetes, né? Então, nós dizemos que isso é um array. Então, ele separou ali, do 1 ao 10, dos meus pares, esses números simples. Olha aqui sempre. Então, como é que ele fez isso? Nós utilizamos essa função especial que chama Filter, né? A própria nova da lancha diz que ela vai filtrar elementos dentro de um array, certo? E essa função do filter, ela só pode ser utilizada a partir de um array. Então, nós podemos ver esse array como um conjunto. Então, o nosso conjunto dos números naturais é esse array com esses valores separados por vírula, certo? E para utilizar a função do filter, então, eu pegarei esse array, tanto pelo nome dele, ou se eu quisesse, diretamente por ele. E aí, eu vou, para acessar a sua função filter, eu vou utilizar o ponto, correto? E aí, eu chamo a função filter. Essa função filter, ela vai receber uma outra função, que é a que ela vai executar, então, internamente, em cada interação desse array, ou seja, para cada elemento desse nosso conjunto, ele irá executar essa função exibem e a outra exótica. Parece um pouco de mágica a gente ter criado aquelas nossas funções anteriores e só passar para a função filter e pronto, está funcionando? É só fazer isso, então, tio Suiz? Calma aí, né? Primeiramente, nós vamos ver um pouquinho sobre o filter, como é que ele funciona. Então, eu já mostrei para você como que nós podemos utilizar as nossas funções lógicas que criamos anteriormente, certo? E para isso, então, quando você quer realmente filtrar, né? Vamos dizer assim, separar elementos ou diminuir um conjunto maior, a gente sempre vai utilizar o filter, né? Então, o que nós fazemos com esse filter? Eu vou executar esse códigozinho aqui, bem simples, para mostrar para você o que acontece dentro da função filter, tá? Então, lembrando, sempre quando nós quisermos passar uma função para o filter, essa função sempre tem que ter pelo menos um parâmetro, que é o valor, e se você quiser passar, ter também o valor do índice onde ele está iterando, então você passa esses dois valores, esses dois parâmetros, né? Value e index. Então, vamos executar esse código aqui no nosso filter, bem simples, no filter, zero, 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 olha só. Então, o que que acontece? Para cada interação, ele vai pegar o valor do elemento, né? da posição e qual que é o índice que você está iterando. Então, basicamente, nesse código aqui, ele está só mostrando cada elemento, certo? E qual a posição que ela está no array. E veja que no final, ó, a gente tem um result que deu o quê? Deu um array vazio, certo? Então, e se eu quiser, por que que isso deu um array vazio? Simplesmente porque eu não estou retornando nada nesse meu código aqui, ó. Então, perceba aqui comigo. Na minha função que é executada pelo filter, eu só tenho o console.slogs ali. Só que essa função do filter, ela vai retornar, ela vai criar um array novo para você. Esse result é um array novo que você não mexeu no array oficial, no list, certo? Só que para você criar esse array novo, você tem que retornar algo. Tá? Então, vamos pegar esse mesmo código aqui, ó, e vamos retornar true. Por quê? Porque a função do filter, você tem que ter um retorno booleano, retorno se é verdadeiro ou se é falso. Por quê? Olha só. Então, vamos mudar aqui para 1. E vamos ver o nosso result, ó. Está vendo esse nosso result? Então, agora ele tem todos os valores que nós tínhamos no array. Por quê? Porque sempre eu estou retornando true. Ou seja, a função de filter, quando ela tem um retorno true, ela vai pegar aquele valor que ela está na posição do array iterando e vai devolver, vai jogar para esse resultado, esse array novo. Tá? Então, ou seja, aqui não tem nenhum teste, lógico. Eu só estou falando que todos os valores que eu quero, eu estou retornando para o array novo de result. E o que nós podemos fazer com isso? Primeiramente, então, ó, vamos modificar essa nossa função, opa, aqui ó, filter 2, para retornar valores que são apenas maiores do que 5, certo? Então, olha só. Agora nós já vamos ter um testezinho lógico para isso. Então, olha só. Retornando apenas os que são maiores do que 5, beleza? Ó, bem simples. Ok. Então, e agora? O que nós podemos fazer com esse nosso código aqui, ó? Então, obviamente nós podemos passar ele para uma one line function. Por quê? Porque só estou utilizando o value, tá vendo? Eu não estou utilizando o index aqui. Então, se eu só quero trabalhar com o value, eu posso retornar esse teste aqui diretamente. Ou seja, caso o valor seja maior que 5, então quando vier true para esse retorno, vai vir o elemento que você está iterando para o result final. Tá certo? Então, além disso, né, que nós criamos essa função em uma linha só, nós podemos fazer o quê? Ó, claro que nós podemos separar ela. Então, nós podemos chamar ela de is greater than 5, ok? Então, vou rodar aqui o filter 3, ó. Mesma coisa, certinho? Então, eu só apenas peguei a mesma função que nós tínhamos internamente, que nós estávamos definindo dentro do filter. Eu passei ela com uma função separada, onde agora eu posso apenas passar essa sua referência para dentro do filter. Veja só que beleza. Porém, nós ainda podemos fazer o quê? utilizar a mesma técnica que nós tínhamos feito anteriormente, tá? Qual foi aquela técnica que nós criamos uma closure para criar funções mais específicas. E aí, podemos criar funções para testar esse número maior do que outras coisas. Por exemplo, olha só. Então, eu criei a mesma lógica se o x é maior do que y, com essa função genérica is greater than. Porque quando você executar ela, você vai passar o valor de y, ok? Então, ele sempre vai retornar uma próxima função, onde o valor de y já está definido. Então, nesse caso aqui, 5 e 8. E eu posso pegar, então, cada função dessas que foi criada, porque é uma função específica, e passar apenas ela para o meu filter da minha list. Olha só, nosso filter 04, o que vai acontecer. Olha só. Beleza, ó. Greater than 8 e greater than 5. Por que que nós fazemos dessa forma? Porque com isso, nós encapsulamos essa lógica do e maior que y e deixamos ela genera suficiente para criarmos funções mais especializadas, né? Deixarmos encapsulada essa parte lógica do que ele faz e apenas utilizarmos esses valores. Fica bem mais semântico e simples de nós lermos o nosso código. Concorda comigo? Então, nós utilizamos a mesma técnica que nós fizemos no isDivisBowBy. Isso aqui é um padrão bem simples que nós podemos ver e, obviamente, implementar em diversos lugares do nosso código, tá? Só para deixar isso aqui bem claro para você. Tudo bem? Então, com isso, nós aprendemos como criar funções lógicas, ó, de testes lógicos, e que nós podemos reutilizá-las, essas funções onde? Na função de filter do nosso array. Veja que simples que é. Concorda?